Portanto, podemos passar às votações e vamos começar por um voto apresentado pelo PSD de pesar pelo falecimento do Engenheiro Álvaro Barreto. O Sr. Secretário Eduardo Pacheco vai fazer o favor de ler este voto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. e Srs. Deputados, foi com grande pesar que a Assembleia da República recebeu no ano passado, no dia 10 de Fevereiro, a notícia do falecimento do Engenheiro Álvaro Roque de Pinho de Saia Barreto, aos 84 anos de idade. Com uma vida dedicada ao desenvolvimento, à competitividade e ao progresso de Portugal, Álvaro Barreto foi um dos homens cultos e multifacetados com uma intervenção marcante ao longo de várias décadas no plano cívico, empresarial e político. Licenciado em Engenharia Civil, Álvaro Barreto construiu um vasto e experiente percurso profissional, deixando a sua marca de competência e de visão empresarial em algumas das mais importantes empresas nacionais e contribuindo assim para a afirmação e a consolidação da economia portuguesa. Visão e experiência que soube transportar da forma exemplar para a vida política, à qual sempre imprimiu um cunho de concretização reformista e de credibilidade. Histórico militante do Partido Social Democrata e deputado da Assembleia da República, foi, no entanto, como governante que Álvaro Barreto mais se evidenciou, desde os finais dos anos 70 até meados dos anos 2000. Integrou sete governos constitucionais. Como Ministro da Indústria e Tecnologia, no governo liderado por Carlos Mota Pinto. Ministro da Indústria e Energia, no governo liderado por Francisco Sacarneiro. Ministro da Integração Europeia, no governo liderado por Francisco Pinto Balsemão. Ministro do Comércio e Turismo, no governo liderado por Mário Soares. Ministro da Agricultura, Pescas e Alimentação, nos governos liderados por Aníbal Cavaco Silva. E, finalmente, Ministro de Estado, da Economia e do Trabalho, no governo liderado por Pedro Santana Lopes. Reunida em sessão plenária, a Assembleia da República presta a sua homenagem à memória do Engenheiro Álvaro Barreto, endereçando o seu sentido de pesar à família e amigos. Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Temos agora um voto também de pesar pelo falecimento de Zoraida Soares, apresentado pelo Bloco de Esquerda. E fará o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares valer este voto. Faz favor. Sr. Presidente, voto de pesar número 175 pelo falecimento de Zoraida Soares. Faleceu no dia 8 de fevereiro de 2020 Zoraida Maria de Almeida Soares. Zoraida Soares nasceu em Lisboa a 26 de julho de 1952, foi mãe de 4 filhos. Na adolescência, fixou-se na cidade de Espinho, onde concluiu os seus estudos secundários. Licenciou-se em Filosofia e, posteriormente, formou-se em Ciências de Educação e pós-graduou-se em Filosofia Contemporânea e Medieval. Desde cedo se empenhou na intervenção cívica e política. Na Universidade, envolveu-se na luta antifascista, o que lhe criou dissabores com a PIDE. Em Braga, onde viveu parte importante da sua vida, foi fundadora da Associação Arco-Íris, a associação a que viria a presidir. Aproxima-se da política partidária e adere à política 21, sendo uma das fundadoras do Bloco de Esquerda. Após um percurso enquanto professora do ensino secundário, chega aos Açores em 1995 para lecionar na Universidade dos Açores. Anos mais tarde, assume a direcção do Centro Comunitário de Apoio ao Migrante da Cresa Açores. Em 1998, foi um dos rostos principais, na região autónoma dos Açores, da luta pela despenalização nem interrupção voluntária da gravidez no referendo desse mesmo ano. Na altura, foi perseguida, tendo mesmo sido brutalmente agredida numa noite à porta de sua casa. Tal, no entanto, não a remeteu ao silêncio, nem a impediu de continuar a sua luta. No Bloco de Esquerda foi coordenadora da Comissão Regional, integrou a Mesa Nacional e a Comissão Política. A autonomista convicta defendia que a autonomia constitucional açoriana é uma filha dileta da democracia e sempre lutou pelo seu aprofundamento. Foi a primeira deputada eleita pelo Bloco de Esquerda para a Assembleia Legislativa da região autónoma dos Açores, onde foi parlamentar durante três mandatos. Terminou a sua última intervenção no Parlamento açoriano com uma frase que resume a sua forma de estar na vida. Não há nada que dê mais colorido e força à vida do que lutar por uma sociedade mais digna, mais democrática, mais humana, mais tolerante, mais decente e, sobretudo, no fim, por uma sociedade e por uma terra sem anos. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu pesar pelo falecimento do Zoraio de Soares e exprime aos seus familiares e amigos e ao Bloco de Esquerda o seu sentido de pesar. Obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar. Quem vota é contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos agora a um outro voto de pesar. Este é apresentado pelo PS, pesar pelo falecimento. Dino Monteiro. A Sra. Secretária Maria de Luz Rosinha vai fazer o favor do outro. Depesar pelo falecimento de Dino Monteiro. Faleceu em França Dino Monteiro, fundador do Partido Socialista e ativista antifascista e empenhado na implementação do regime democrático. Nascida em Lisboa em 1941, começou a trabalhar aos 12 anos. Em regime pós-laboral, estudou línguas e técnica comercial. Já em França, com 19 anos, prosseguiu o trabalho e os estudos, tornando-se fluente em seis línguas. Militante comunista por pouco tempo, aderiu ao Partido Socialista francês, onde contactou com Mário Soares em 1972. Assumiu a missão de Correio com os socialistas do interior, aproveitando a nacionalidade francesa. Preso pela PIDE, só os esforços da diplomacia francesa o libertaram. Dino Monteiro orientou a compra da Livraria Portuguesa de Paris. Pela sua generosidade, a mesma tornou-se um baluarte da cultura portuguesa em Paris. Projeto considerado vital por Mário Soares. A Livraria Portuguesa de Paris juntou nomes como Coimbra Martins, Liberto Cruz, Tito Moraes, Rodolfo Crespo, Salgado Zanho, Joaquim Barradas de Carvalho, Raul Capela e Carlos Monjardino. Dino Monteiro é digno de justa e pública homenagem pelo seu contributo para a democracia. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu pesar pela morte de Dino Monteiro e transmita aos seus familiares e amigos e ao Partido Socialista as suas condolências. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos ainda um voto de pesar apresentado pelo PS, de pesar pelo fornecimento de Fernando Tavares Loureiro. Senhora Secretária, a bancada do PS vai ler este voto. Sr. Deputado Alessandro Tavares Moura, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados. Nascido em Março de 1935, Fernando Tavares Loureiro faleceu no passado mês de Janeiro. Fundador com o número 12 do Partido Socialista, militante em Oeiras, foi resistente à ditadura e construtor dos primeiros anos de vida democrática e partidária portuguesa. Participante na reunião fundadora do Partido em 1973 na Alemanha, Fernando Tavares Loureiro foi ao longo da sua vida uma referência para a sua estrutura partidária, tendo evidenciado sempre, no exercício das mais diversas funções, o seu apego aos valores do socialismo democrático e do humanismo. Médico e sindicalista da CGTP-IN, dos sindicatos dos médicos da Zona Sul e da Federação Nacional dos Médicos, do Conselho Nacional da CGTP-IN entre os mandatos de 1983-86 e 93-96 e membro do Conselho Nacional da CGTP-IN nos mandatos de 86-89 e 89-93. O seu percurso de vida evidenciou sempre a crença na defesa da democracia, palco onde lutou pelos direitos de todos. A entrega com que exerceu a sua intervenção cívica e política, com total empenho e defesa dos valores da democracia, é um exemplo e uma inspiração para a continuação da construção deste caminho coletivo. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu pesar pela morte de Fernando Tavares Loureiro e transmite aos seus familiares e amigos e ao Partido Socialista as suas condolências. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ainda um voto pesar apresentado pelo PS, pesar pelo falecimento do Professor Malaca Casteleiro. A Sra. Secretária, se vier a hoje, vai fazer o favor de o ler. Muito obrigada, Sr. Presidente. Faleceu na passada sexta-feira, dia 7 de Fevereiro, aos 83 anos, o Professor Dr. Malaca Casteleiro, professora linguista português de elevado reconhecimento e mérito nacional e internacional. Natural de Teixoso Covilhã, o Professor Malaca Casteleiro licenciou-se em Filologia Românica em 1961, tendo obtido doutoramento em 1979 pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com uma dissertação sobre a sintase da língua portuguesa. Tendo sido um dos principais responsáveis pela elaboração e negociação do Acordo Ortográfico de 1990, a cujo aceso debate público se dedicou em vários momentos da sua vida cívica e académica, foi igualmente marcante no seu percurso a permanente defesa da língua portuguesa no mundo e, em especial, a coordenação científica, por si assegurada, do Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, editado pela Academia das Ciências de Lisboa. A sua carreira docente de várias décadas disseminou-se por inúmeras instituições de ensino superior com destaque especial para as suas funções como professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tendo igualmente exercido funções como docente convidado na Universidade de Macau e na Universidade da Beira Interior. Durante a sua longa e profícua carreira científica, foi membro da Academia das Ciências de Lisboa e conselheiro científico do Instituto Nacional de Investigação Científica, sendo autor de uma vasta bibliografia nas áreas da sintase do léxico da língua portuguesa e ainda no domínio do ensino do português como língua estrangeira. O reconhecimento do seu percurso traduziu-se na atribuição pelo governo francês do Grau de Cavaleiro da Ordem das Palmas Académicas, em 1986, no seu agraciamento pelo Presidente da República Portuguesa com o Grau de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, em 2001, e pela atribuição pela Câmara Municipal da Covilhã com a Medalha de Mérito Municipal em 2001. Assim, a Assembleia da República presta a sua homenagem à memória e ao legado científico do professor Dr. Malaca Casteleiro, endereçando o seu sentido pesar à família e amigos e às várias instituições académicas às quais, ao longo dos anos, dedicou a sua investigação e saber. Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se avistar? Foi aprovado por unanimidade. Temos agora um voto apresentado pelo Chega pela morte de um utente após 6 horas de espera na urgência do Hospital de Lamego. Sra. Secretária, se era hoje, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Voto de pesar pela morte de um utente após 6 horas de espera na urgência do Hospital de Lamego. A Assembleia da República, reunida em plenário, vem apresentar o seu mais profundo pesar pela morte de mais um utente do SNS, endereçando as suas mais sentidas condolências aos seus familiares e amigos. Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP, Bloco de Esquerda, Verdes, Livre, Perdão, a Sra. Deputada Joacim Catar Moreira. E quem vota a favor? As restantes bancadas. Portanto, o voto foi rejeitado. Vamos passar ao voto apresentado pelo PCP de pesar pelas vítimas do nazifascismo. Senhor Deputado João Paulo Correia, faz favor. Sr. Presidente, tem para informar que o grupo pela metade do PS apresentará uma declaração de voto sobre a última votação. Muito bem. Fica restado. Vamos para... Há mais um ou dois votos. Há mais um ou dois votos. Mas ele pode querer separar. Não é preciso. Muito bem. Passamos ao voto apresentado pelo PCP 173-14 de pesar pelas vítimas do nazifascismo nos 75 anos da libertação pelo exército soviético do campo de concentração da Auschwitz. A senhora secretária Ana Mesquita vai ler o voto. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. No passado dia 27 de janeiro assinalaram-se os 75 anos da libertação pelo exército soviético do campo de concentração da Auschwitz, onde foram assassinados nas câmaras de gás pela fome e a doença, nos fuzilamentos e sobre a tortura, mais de um milhão e cem mil de seres humanos. Em resultado da política nazi da extremínio, foram assassinados, incluindo nos campos de concentração milhões de seres humanos, na sua maioria prisioneiros de guerra e civis soviéticos, judeus, eslavos, entre muitos outros. Os campos de concentração nazis foram também campos de trabalho escravo ao serviço dos grandes monopólios alemães, que desempenharam um papel decisivo na ascensão de Hitler e do nazismo ao poder na Alemanha. Campos onde a exploração do trabalho era levada ao extremo, até à morte, e onde aqueles que eram considerados inaptos para o trabalho eram cruelmente eliminados. Ao assinalar esta data, é justo recordar o contributo da URSS e do povo soviético, que sofreu mais de 20 milhões de mortos para a vitória sobre o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. 75 anos depois, só pode ser motivo de preocupação e de indignação o surgimento em países na Europa de forças que reabilitam o fascismo e glorificam os colaboradores com o nazismo, ao mesmo tempo que destroem monumentos ao exército soviético e perseguem os comunistas e outros democratas. Para que nunca mais se repitam os horrores de Auschwitz, do nazifascismo e da guerra, é premente a consciencialização e mobilização dos democratas em defesa da paz e da verdade, rejeitando o branqueamento do fascismo, a banalização da ideologia fascista, a mentira e a falsificação histórica. Assim, a Assembleia da República, reunida em plenário, recorda e homenageia as vítimas do nazifascismo, assim como todos quantos resistiram, lutaram e derrotaram a barbárie nazifascista à custa de inenarráveis sacrifícios. Repudia o branqueamento do fascismo, a banalização da ideologia fascista e a promoção de forças de cariz fascista. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? A abstenção do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal e voto a favor das restantes bancadas foi, portanto, aprovado. Passamos ainda a um último voto do Sr. Deputado João Cotrinho de Cigaretto. Obrigado, Sr. Presidente, para informar que irei apresentar uma coleção de votos relativamente a este voto. Muito bem. Fica registrado. Sr. Deputado Malado Abreu, faz favor. Sr. Presidente, para informar que apresentaremos uma declaração de votos sobre isto. Muito bem. Fica registrado. Vamos passar ao... Sr. Presidente, só... Peço desculpa, Sr. Presidente, mas para o mesmo efeito em nome do CDS. Sra. Deputada... Se formar, queríamos apresentar também uma declaração de voto. Tudo está registrado. Vamos passar ao último voto de pesar, apresentado pelo PAR, de pesar a evocação do Dia de Memória do Holocausto. Sra. Secretária Maria de Luís Rosinha, faz favor. Vou ler. A evocação do Dia da Memória do Holocausto. Ninguém deve sair daqui, pois poderia levar para o mundo, juntamente com a marca gravada na carne, a terrível notícia do que, em Auschwitz, o homem teve coragem de fazer ao homem. Decorridos 75 anos sobre o dia, a 27 de janeiro de 1945, em que teve lugar a libertação pelo exército da União Soviética do campo de concentração e extermínio nazi de Auschwitz-Birkenau, as palavras de Primo Levi sobre o destino de mais de milhão e meio de pessoas que ali perderam a vida continuam a ecoar na história e a confrontar o presente com os crimes contra a humanidade que marcaram os anos finais da primeira metade do século XX. Decorridas sete décadas e meia, é, porém, com sobressalto, que pela Europa e pelo mundo fora se verifica que o registro histórico do sucedido pode não ter ficado suficientemente enraizado na memória coletiva das democracias, ao sermos confrontados com o aumento evidente de fenómenos de antissemitismo, de ódio racial, de homofobia, de recusa do outro, por ser estrangeiro ou diferente, assim como assistimos ao recrudescimento de discursos renegacionistas do Holocausto e das vidas das suas vítimas, cujo testemunho na primeira pessoa vai, por força da lei do tempo, começando a desaparecer. Em 2020, é através do exemplo daqueles que então souberam estar à altura dos seus valores e que tudo arriscaram e perderam que nos podemos inspirar para assinalar esta missão de preservação da memória. No ano em que se assinalam 80 anos sob os atos de Aristides Sousamentos, cónsul em Bordeus, no momento da invasão nazi, figura maior do século XX português, justo entre as nações, há que recordar e valorizar a sua recusa em acatar as ordens expressas dos seus superiores hierárquicos, colocando a dignidade e a vida de milhares de pessoas à frente de qualquer outras considerações e abrindo uma estrada de salvação que permitiu a tantas pessoas e famílias escapar aos destinos de horror que eu só lhes reservaria. Os atos e a vida de Aristides, a luz na escuridão que iluminou os seus contemporâneos, pode e deve continuar a servir de farol em tempos de novas dificuldades e desafios para a memória coletiva, demonstrando o valor da resistência ao injusto e desumano. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, presta a sua homenagem a todas as vítimas do Holocausto, renovando o seu compromisso de impedir o esquecimento e promover a educação das gerações mais jovens na observância dos valores fundamentais da liberdade, da igualdade e da dignidade humana. Obrigado. Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. O Presidente da Assembleia da República associa-se a todos os votos de pesar que foram hoje aprovados. E vamos fazer um minuto de silêncio. Um minuto atrak. E aí Muito obrigado, senhores deputados. Passamos ao voto 172, barro 14, apresentado pela Iniciativa Liberal, de congratulação pelas segurações dos 200 anos da Revolução Liberal no Porto. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem abstenção do PSD, do CDS e da senhora deputada Joacim Catar Moreira. Quem restante a favor, portanto foi aprovado. Senhora deputada do PAN, faz favor, senhora deputada. É para informar que vamos apresentar uma declaração de voto. Muito bem, fica restado. Senhora deputada Joacim Catar Moreira. Senhor Presidente, é para informar a mesa que eu votei a favor. Senhora deputada Joacim Catar Moreira. Senhora deputada Joacim Catar Moreira. Não há mais declarações de voto? Vamos, pois, passar à votação na generalidade do projeto dos Verdes, que determina a elaboração pelo Governo do relatório anual sobre as assimetrias regionais em Portugal, prévia à apresentação do Orçamento de Estado, com vista à sua apresentação à Assembleia da República. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PSD, CDS, Iniciativa Liberal. E quem vota a favor, as restantes bancadas? Foi rejeitado. Passamos para o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, investir na coesão territorial e combater a desertificação do interior do país. Quem vota contra? PS, CDS. Quem se abstém? PSD, Iniciativa Liberal. E quem vota a favor, são as restantes. E, portanto, foi rejeitado. Projeto de resolução do Bloco de Esquerda, Plataforma Digital em Sistema de Informação Geográfica. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PSD, CDS, Iniciativa Liberal. Quem vota a favor, IPAN. E quem vota a favor, as restantes bancadas. E, portanto, foi rejeitado. Projeto de resolução do PCP, que recomenda ao Governo a realização de um plano de desenvolvimento do território nacional, com medidas de valorização do interior e de combate ao abandono do mundo rural. Quem vota contra? PS, CDS, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? PSD, PAN. Quem vota a favor, são as restantes bancadas. Foi rejeitado. Projeto de resolução dos verdes, 193-14, a adoção dos mecanismos necessários com vista a impedir a compra do Grupo Médio Capital pela Cofina, assim como a impedir conglomerados na área da comunicação social. Quem vota a favor, PS, CDS, PAN, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Quem vota a favor, são as restantes bancadas. Portanto, foi rejeitado. O deputado Marcos Pestrel estava a pedir a palavra para dizer que tem uma incompatibilidade com este deputado. Sr. Deputado Marcos Pestrel, pediu a palavra para... Sim, Sr. Presidente, e tinha pedido antes da votação, porque sendo colaborador do Grupo Cofina Média, queria registar nos termos do artigo 27 do Estatuto dos Deputados, um registro particular, um interesse particular. Muito obrigado. Em relação à votação anterior. Muito bem, fica registrado, Sr. Deputado. Lamento não ter vista anteriormente. Sr. Deputado, se fecha os apontos, se fecha os apontos, se fecha os apontos. Muito obrigado, Sr. Presidente. É para registrar a minha presença. Está bem. Fica registrado. Vamos passar ao inquérito parlamentar do Chega, com a instituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito às Frotas de Pedroga, um grande, na atribuição de subsídios. Quem vota contra? PS, Bloco de Esquerda, PCP, Verdes. Quem se abstém? E a Sra. Deputada Joacínio Cátar Moreira também votou contra. Não, absteve-se, absteve-se, absteve-se a Sra. Deputada não inscrita e o voto-se a favor dos restantes bancadas não bastam e, portanto, foi rejeitado esta iniciativa do Chega. A votação é generalizada do projeto do PAN, que altera o decreto Lei 113 de 2013, 7 de agosto, reforçando as regras de proteção e bem-estar animal na investigação científica. Quem vota contra? PS, PSD, CDS, Bloco, quem se abstém? PCP, Verdes e a Iniciativa Liberal e a Sra. Deputada não inscrita. Portanto, os votos a favor, que são os restantes, não chegam. A opção foi rejeitada. Projeto de resolução do Bloco de Esquerda, 78-14, valorização da Comissão Nacional para a Proteção de Animais Utilizados para Fins Científicos. Quem vota contra? PS, PSD, CDS. Não, PS, PSD. Quem se abstém? CDS e a Iniciativa Liberal. Quem vota a favor são os restantes e, portanto, foi rejeitado. Requerimento apresentado pelo PAN, solicitando abaixar a Comissão de Agricultura e Mar, sem votação, por 60 dias, do projeto de resolução que reforça as regras de proteção e bem-estar animal na investigação científica. Tem que ser votado. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade e assim se fará. A votação na generalidade, portanto, fica prejudicada esta votação na generalidade. O requerimento é para baixar e, portanto, este... E o projeto de resolução do PCP é votado ou... É? O PCP quer que seja votado o seu projeto de resolução que recomenda a doação de medidas concretas e imediatas no âmbito da utilização de animais em investigação científica. Quem vota contra? PS, PSD, CDS e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? CDS é a favor. Não. O CDS é a favor. PS, PSD e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O CDS agora, o que é? O CDS. E quem vota a favor são as restantes pancadas e, portanto, não chegam, é rejeitado este projeto de resolução do PCP. Sr. Deputado António Ventura, faz favor. Sr. Presidente, é para dizer que apresentaremos uma declaração de voto sobre esta votação. Muito bem, fica registrado, Sr. Deputado. Projeto de resolução do PCP pela salvaguarda do património e reabilitação da Casa da Pesca, em Oeiras, Lisboa. Quem vota contra? PS, quem se abstém? PSD, CDS, PSD e a Iniciativa Liberal. Eu peço desculpa, mas há uma senhora do PSD que tem o controle de direitos, está ali na primeira fila e que se levanta e, portanto, eu estou habituado a ver aqui o CDS cada vez que a senhora se levanta. Mas é do PSD, vou agora escrutinar cuidadosamente o gesto da senhora deputada. Portanto, foi rejeitado. Projeto do Bloco de Esquerda, que altera o decreto-lei 75 de 2008, de 22 de abril, regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básicos e secundários. Quem vota contra? PS, PSD, agora sim, CDS, PP. Quem se abstém? Ninguém. O voto-se a favor, são os restantes, não bastam e, portanto, foi rejeitado. Passamos ao Projeto-Lei 192 do PCP, gestão democrática de estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básicos e secundários. Quem vota contra? Não temos, então, pedi por baixar a comissão. Senhor Presidente, nós tínhamos dado a entrada de um requerimento de baixa por 90 dias. Não tenho aqui a informação de que há esse requerimento, mas tomo como bom as suas palavras. Senhor Presidente, se não foi distribuído, eu faço agora oralmente. E, portanto, o requerimento oral é no sentido de haver uma baixa à comissão respectiva por 90 dias. Abranjo apenas o voto do PCP ou abranjo também o voto do PAN? Senhor Presidente, estamos agora numa situação caricata, porque normalmente estes projetos baixam por tópico político relacionado. E o projeto de lei do Bloco de Esquerda anterior teria no mesmo Bloco e teria também para baixar a comissão sem a votação nesse mesmo contexto? É razão, mas a mesa não tem responsabilidade porque não foi apresentada à mesa um requerimento escrito e, portanto, a votação fica anulada. A votação anterior do projeto do Bloco de Esquerda e vamos votar o requerimento para baixar as votações. Eu perguntei se o projeto do PAN também baixava? O projeto do PAN sobre esta matéria? Não? Não. Então vamos votar o requerimento primeiro. Quem vota é contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade e, portanto, estes projetos já referidos baixam à comissão. Mas vamos votar o projeto do PAN, 206-14, que recomendo ao Governo que avalie e pondere a readoção de um modelo de gestão democrática de estabelecimentos públicos do ensino básico e secundário. Votamos no meio de uma votação, Sra. Deputada. Eu fiz a pergunta e responderam-me que não. É para baixar? É para baixar. É que convém que a primeira e a segunda fila sejam convergentes. Muito obrigado. Então também não vamos votar este projeto. Baixa à comissão. Vamos passar ao projeto de resolução 71-14 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a abolição de portagens na A28. Quem vota contra? PS, quem se abstém? PSD, CDS, Iniciativa Liberal. Votos a favor das estantes bancadas não chegam e, portanto, foi rejeitado. Requerimento. Sra. Deputado Pedro Silvio Soares. Para dar a indicação, Sra. Presidente, que nós iremos apresentar uma declaração de voto sobre o projeto de resolução do PAN nº 216. Muito bem. Fica restado, Sra. Deputado. Vamos agora votar... Sra. Presidente... Ah, faz favor, Sra. Deputado. Só para indicar, informar que os deputados Emílio Cerqueira, Eduardo Teixeira e Jorge Mendes irão apresentar a declaração de voto sobre esta matéria. Muito bem. Fica restado, Sra. Deputado. Sra. Deputado, faz favor. Para o mesmo efeito, Sra. Presidente, irei apresentar uma declaração de voto, assim como as Sras. Deputadas, Ana Bela Rodrigues e Marina Gonçalves. Fica restado, Sra. Deputado. Muito obrigado. Agora vamos votar um requerimento apresentado pelo PS, solicitando a baixa à Comissão de Defesa da proposta de lei de governo que aprovou o Estatuto do Antigo Combatente. E eu penso que o Bloco de Esquerda também solicita a baixa sem pretensão à Comissão. Não sei se o PSD... Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD também solicitou a baixa à Comissão... O PSD também solicitou, mas não temos aqui nada escrito, mas fica registrado oralmente. Não, não, Sr. Presidente. Está lá o requerimento escrito, Alguros... Está lá, Alguros, mas não na mesa. Serviço de Apoio... Presidente, vamos lá. Peço desculpa, peço desculpa, o erro é meu que está aqui na página 10. Tenho toda a razão, Sr. Deputado Adão Silva. E, portanto, todos estes... A proposta de lei e os diversos projetos baixam, vamos votar o requerimento e, se for aceito, baixarão à Comissão respectiva com as minhas desculpas. Quem vota contra, quem se abstém, baixam, pois, à Comissão de Defesa Nacional sem votação por 60 dias. Projeto de Lei do Bloco de Esquerda, 180 barra 14, que aprova o Estatuto do Antigo... Não, me peço desculpa. Vamos passar à votação da proposta de lei 14, número 1, 14, que aprova o novo regime jurídico da Constituição e do funcionamento dos fundos de pensões e das entidades gestoras dos fundos de pensões, transpondo a diretiva UE 2016-2341. Quem vota contra, PCP, Bloco de Esquerda, Verdes, Sra. Deputada Joaquim Catar Moreira. Quem se abstém, PSD e CDS. E quem vota a favor, as restantes bancadas... Foi aprovado. E, portanto... Foi aprovado. O PS, estou a favor? O PS. Portanto, foi aprovado. Sim, a abstenção do PS e CDS. Portanto, foi aprovado. Baixa à quinta comissão. Proposta do Governo, 8, 14, que adapta os regimes sancionatórios previstos nos regimes jurídicos, aplicáveis às sociedades gestoras de fundos de investimento e às sociedades gestoras de fundos de titularização de créditos. Quem vota contra? Bloco de Esquerda e a Sra. Deputada não inscrita. Quem se abstém? O PCP, os Verdes, o PAN, o PSD, o CDS, o PP. E quem vota a favor? PS, Iniciativa Liberal. E, portanto, foi aprovado. Baixa à quinta comissão. Proposta... Foi aprovado? Tem uma série de abstenção. Temos proposta de lei do Governo, 7, 14, que harmoniza e simplifica determinadas regras no sistema do imposto sobre o valor acrescentado no comércio intracomunitário. Transponde várias diretivas. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Bloco de Esquerda, do PCP, dos Verdes, da Sra. Deputada não inscrita, do CDS-PP. Voto a favor das restantes bancadas. Foi, portanto, aprovado e baixa à quinta comissão. Proposta de lei do Governo, que cede à transposição da Diretiva 2019-369 da Comissão, a fim de incluir novas substâncias psicoativas na definição de droga. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Baixa à primeira comissão. Proteção na externalidade, um projeto do Bloco de Esquerda com contabilização de dias de serviço para efeitos de proteção social dos docentes colocados em horários incompletos. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PSD, CDS, Iniciativa Liberal. Quem vota a favor são as restantes bancadas que não chegam e, portanto, foi rejeitado. Projeto de lei do PCP, regime especial de contabilização do tempo de trabalho dos docentes em horário incompleto. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PSD, CDS, Iniciativa Liberal. Os votos a favor restantes não bastam e, portanto, foi rejeitado. Projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Projeto de Alteração da Portaria sobre a Comparticipação de Fórmulas que se destinem a crianças com regia à proteína do leite de vaca. Vamos votar por pontos, ou seja, por linhas... Sim, esta é por pontos, por linhas, a linha A e a linha B. Vamos votar a linha A. Quem vota contra? Quem se abstém? A linha A foi aprovada com a abstenção do PSD, do PAN e voto a favor das restantes bancadas. A linha B, quem vota contra? Quem se abstém? A linha B foi aprovada por unanimidade. Liberação, projeto de resolução do PAN 188. Sra. Secretária Eurídice Pereira, faz favor. Presidente, para anunciar em nome do Grupo Parlamentar uma declaração de voto sobre o projeto de resolução, foi votado agora. Foi restado, muito obrigado. Podemos, então, votar a este projeto de resolução do PAN por uma rede de bancos de leite materno em Portugal e melhor acesso a alternativas compartilhadas. Votação por pontos, pelo PAN e pelo Bloco. Vamos votar o ponto 1. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? CDS, Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? PS, PSD, não, foi aprovado. Teve só votos contra o Grupo PS e teve só a abstenção do CDS e Iniciativa Liberal, portanto, os votos a favor são superiores e, neste caso, o ponto 1 foi aprovado. Bom, ponto 2, quem vota contra? PS, PSD, quem se abstém? CDS. Quem vota a favor? Quem vota a favor são os... E o PCP? O PCP também vota... Contra, contra. O Bloco de Esquerda votou contra e o PCP? O PCP não votou. Abstenção. Abstenção. Bom, de qualquer forma foi rejeitado este ponto 2. Os verdes também abstenem. Foi rejeitado. Ponto 3, quem vota contra? PS. Quem se abstém? PSD, CDS, Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal. Os votos a favor não chegam, portanto, o ponto 3 foi rejeitado. Ponto 4, quem vota contra? PS. E o PCP? Quem se abstém? O PSD, o CDS, o PP e os verdes. Os votos a favor são os restantes, mas não chegam e, portanto, o ponto 4 foi rejeitado. Agora temos que fazer uma votação eletrónica do texto final apresentado pela Comissão de Ações Constitucionais, Direitos, Liberdade e Garantia, relativo a vários projetos de alteração ao Regimento, do Chega, do PS, CDS, PP e Iniciativa Liberal. Sr. Deputado José Soeiro, faz favor. Sr. Presidente, independentemente agora desta votação, era só para solicitar à mesa que considerasse a minha presença nas votações anteriores. Solicitar à mesa que considerasse a minha presença nas votações anteriores, uma vez que eu não me registrei. Ah, que está presente, Sr. Deputado José Soeiro. Está presente. Sra. Deputada Alexandre Amor, faz favor. Para solicitar o mesmo, não fiquei registada nas votações anteriores, Sr. Presidente. Para estas solicitações fazerem só no fim das votações e não no meio das votações. Mas, muito bem, fica restado. Vamos, então, proceder a uma votação eletrónica, visto que esta é requerida a uma maioria absoluta dos deputados presentes. E, portanto, vamos, ao mesmo tempo, carregar nos diversos botões, nos diversos, não, nos números de botões e levantarmos. Eu vou perguntar, para começar, quem vota contra? Portanto, contra o Bloco de Esquerda, o PAN, o CDS-PP, a Iniciativa Liberal. E a Sra. Deputada, não inscrito. Quem se abstém? Ninguém? Quem vota a favor? Peço para carregarem no botãozinho verde. E levantarem. Podem sentar-se, desde que já tenham carregado no botão. Peço para apresentarem os resultados no quadro eletrónico, por favor. 162 votos a favor, 28 votos contra, portanto, há uma maioria absoluta. Foi aprovada este texto final. Sr. Deputado Bão Cotrinho Figueiredo, faz favor. Irei apresentar também uma declaração de voto relativamente a este grupo de votação. Muito bem, fica restado. Quer apresentar uma declaração de voto oral, é? Não, escrito. Muito bem. Sra. Deputado Bão Cotrinho Figueiredo, é para o mesmo efeito. Muito obrigado. Fica restado. Quem? Não é bem? Não. Estão em aprovação os dias da Assembleia da República, números 1 a 20, respeitando das reuniões realizadas no 25 a 31 de Outubro, 6 a 29 de Novembro e 4 a 20 de Dezembro. Quem vota é contra? Quem se abstém? Aprovado de unanimidade. Portanto, ainda votaram o parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Sra. Deputada Maria de Luiz Rosinha, faz favor. Portanto, o parecer emitido pela Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados vai no sentido de autorizar o Sr. Deputado Jorge Lacão Costa a intervir no processo no âmbito dos autos em referência. Muito bem. Vamos votar. Quem vota é contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Chegamos assim ao final dos nossos trabalhos, à agenda da próxima reunião, que é, como sabem ou não, na terça-feira, terça-feira às 15 horas, debate com o Primeiro-Ministro ao brigo da linha B do número 2 do artigo 224 do Regimento, o que significa que são os grupos parlamentares que tomam a iniciativa das perguntas. E também, um segundo ponto, que é o debate preparatório do Conselho Europeu, com a participação do Primeiro-Ministro. Agora sim, chegamos ao fim e bom fim de semana para todos. Muito obrigado.